Olá amigos, irmãos e irmãs, ouvintes, todos em geral. Eu sempre falei, vou continuar falando aqui no canal, que esse canal foi feito exclusivamente para todos vocês. E eu fico aqui muito contente, tá meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, ouvintes da Palavra de Deus. Fico muito contente com a sua participação aqui no canal, Deus é muito bom. Meus irmãos, hoje eu quero levar um presente para vocês, aliás, eu quero falar diferente. Eu quero levar hoje para vocês um presentão, né, recebam aí meus irmãos, é o melhor presente, né, são as palavras de Deus. Olha, através das palavras de Deus, é que nós aprendemos, né, ser mais fiéis, né, cumprir com as nossas obrigações. Porque, irmão, olha, veja bem o que eu vou te falar nesse exato momento, veja bem, quero falar com você por enquanto. Olha, obrigação de você salvar tua alma, meu irmão, entendeu? É isso, né, claro que nada é obrigado, né, nós sabemos disso, né, mas eu digo assim, para você não perder a sua alma, né, meu irmão. Você não pode perder a tua alma, de maneira nenhuma. E você, minha irmã, também não, não pode perder a sua alma. Então, por isso que hoje eu estou falando sobre esse presente. Queria pedir a todos vocês que ficassem comigo até o finalzinho desse áudio, desse vídeo, tá bom? Fico muito agradecido. Olha, peço a vocês que não se esqueçam de deixar aquele joinha, né, é muito importante para a fortificação do canal. Se você ainda não foi inscrito no canal, sentindo no seu coração, se inscreva. Ah, sim, não posso esquecer de falar com todos vocês. Ativa o sininho para que vocês possam receber as notificações, ok? E, por último, compartilhe com todos, né, meus irmãos? Muito bem. Então, hoje nós vamos dar o início, né, nesta conversa maravilhosa, né, que Deus está preparando para todos nós. Nesse bate-papo aqui no canal, Deus é muito bom. Eu quero falar hoje, meus irmãos, né, por Deus, né, quero falar com todos vocês, claro, guiado por Deus, como acabei de falar, sobre o homem e a mulher. Vamos começar. Muito bem. Muitas das vezes, o homem, ele faz parte do cristianismo, né? Ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Ele está sempre na igreja, está ouvindo a palavra de Deus. É um homem de Deus. E, às vezes, a mulher, a sua companheira, não é ainda, não faz parte ainda do cristianismo, né? Ainda não é uma pessoa crente, né, ou uma cristã, né? Irmãos, nós, que somos homens de Deus, temos que sempre ter uma palavra chamada paciência com as nossas companheiras. Mesmo elas sendo, fazendo parte do cristianismo, né? Temos que ter paciência com as nossas companheiras. Olha, primeiro que a mulher é o ponto mais fraco, né? Primeiro, isto, podemos falar assim. Olha, irmão. Segundo, nós temos que caminhar, né, dentro das escrituras, do que as escrituras nos pedem no Novo Testamento, nas epístolas do apóstolo, né? Ou dos apóstolos. Que o homem, né, tem que tratar a sua companheira com amor, né? Com amor, com carinho. E aí, quero dizer para os irmãos, este amor, maior do que todos, né? Que é o amor fraterno. Então, nós devemos ser pacientes com as nossas companheiras. Mesmo elas sendo do cristianismo, fazendo parte do cristianismo. E quando elas não fazem ainda parte do cristianismo, Olha só, o que nós temos que fazer? Dar um bom exemplo para elas, né? É, meus irmãos. Mostrar para elas que Deus habita em nós. Que nós chegamos da casa de Deus, né? Ainda há pouco. E trazemos para ela um alimento, né? Que muitas das vezes ela não vai, porque ela ainda não faz parte, né? Lá do cristianismo. Que é a palavra de Deus. Vamos comentar com elas, né? Sobre a palavra de Deus. Isso quando a companheira ainda não faz parte do cristianismo. Se ela não quiser ouvir, fique em paz, meu irmão. Tenha paciência com ela. Que um dia, né? Deus vai também tocar em seu coração. Como tocou no seu, meu irmão. É? Um dia ela vai fazer uma visita também. É isso mesmo? E o Senhor, nosso Deus, ela sendo predestinada à vida eterna, vai chamar ela para o caminho de Jesus. Como chamou você também, meu irmão. E isso vice-versa, né? Às vezes a esposa faz parte do cristianismo, né? É uma serva de Deus. Está sempre na igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus. E o esposo não é. Muitas das vezes não é ainda. Não faz parte do cristianismo. Ainda não é crente, não é cristão. Ainda não serve a Deus. As esposas precisam ter paciência, né? Com os esposos. Agora, vejamos bem. Olha só. Agora eu vou falar uma parte mais forte. É claro, minha irmã. Se você estiver sofrendo consequências, né? Abusos, né? É claro, se você também estiver apanhando do seu esposo, ele te batendo, é claro que você não vai poder ficar quieta. Mas você não vai poder também discutir com ele, né? Nós temos aí a lei ou as leis que resolvem os problemas, né? Temos aí as leis que resolvem os problemas, esses graves problemas que muitas das vezes têm acontecido ultimamente aí entre as famílias. Essa discordância, desacordo, né? Essas confusões, brigas entre os casais. Então, a mulher, ela é o ponto mais fraco, como eu acabei de falar ainda no início do vídeo, né? O homem precisa respeitá-la, honrá-la. Assim como também ela precisa respeitar o homem e honrá-lo, né? Mas, sendo assim, se não se dão um com o outro, está havendo problemas, o marido é violento, tem as leis para resolver esse problema. É muito fácil. Você vai ter que ir até uma das leis da sua cidade, abrir um BO e ficar sobre cuidados aí da lei, né? Sobre aí o que está acontecendo dentro do seu lar. Mas vamos deixar um pouquinho de lado o que eu estou falando. Vamos entrar agora num outro fundamento. Maravilhoso! Meus irmãos, olha como é importante quando o casal, os dois, né? Estão servindo a Deus. O esposo chama a esposa para orar. Lá vai ela, pega o seu véu, dobra os joelhos, lá os dois vão orar a Deus. Se tiverem filhos, chama os filhos também para orar. Pronto! Completou tudo! E o nosso Deus lá em cima, na cidade santa, está escutando a oração de vocês. Olha, ele vai entrar com a providência nos vossos lares. Vai começar a abençoar. Olha, a maldição não vai chegar aí. Isso eu tenho certeza. Viu? Deus está mandando esse recado através do seu servo aqui. Através do canal. Deus é muito bom que a maldição não vai chegar aí nos seus lares. Não vai mesmo. Porque esse casal é unido, né? Estão sempre buscando a Deus, todos dois juntinhos. Os filhos estão todos juntos, louvando e glorificando o nome de santo de nosso Deus. Irmãos, olha, é maravilhoso, né? Eu fico até sem palavra, senhora, né? Porque é tão bom, irmãos, a gente servir a Deus, né? A gente se dedicar, se entregar ao nosso Pai Eterno, né? Ah, meu Deus, meu Pai, né? Venha fazer uma morada aqui, na minha casa. Visita a minha casa com o Teu Espírito Santo, meu Pai, né? E Ele visita mesmo. Ele visita mesmo. Faça uma obra aqui, dentro da minha casa. Um milagre. Tudo isso, meus irmãos, acontecerá. Mas vai depender muito de cada um de nós. Vai depender muito de nossos esforços. Nós obedecermos o que está escrito nas Escrituras Sagradas, né? Principalmente aqui no Novo Testamento, né? Tem esse amor que é muito importante entre o casal. Esse amor fraterno, né? É o amor que Deus deixou através de Seu Filho para todos nós. E com certeza, olha, as coisas vão maravilhosamente muito bem. Deus começa a abençoar. Começa a abençoar os filhos. Prepara o que tem necessidade. É, meus irmãos. E o milagre aparece. Isso eu tenho certeza. Por que eu estou falando isso com todos vocês? Porque isso já aconteceu na minha vida, né? Eu sou casado aqui com a minha companheira há 35 anos. O meu filho mais novo, caçula, ele tem 29 anos. A mais velha já está caminhando para 40. Eita glória. E Deus vai operando, vai fazendo os milagres. E a obra de Deus vai crescendo, né? Vamos deixando esse bom cheiro, que é o bom testemunho, diante de todos que estão nos observando, né? E a gente vai ficar sabendo por alto, né? Olha, aquele casal são unidos, né? Ah, mas eles são evangélicos. Mas estão se dando tão bem. Olha, você está deixando um bom cheiro. Dando um bom testemunho. Através do seu bom testemunho, irmão, irmã. Você está convidando mais casais para o caminho de Jesus, né? Você está levando, né? A mensagem de Deus através do seu bom testemunho. É, eles estão te observando. Olha, está escrito aqui nas Escrituras. Está escrito que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. É, meus irmãos. Essa grande nuvem de testemunho é exatamente, é o povo, né? Que está nos observando a cada dia que passa na Terra. No que nós vamos falar, no que nós vamos fazer, o que nós estamos praticando dia a dia. É isso, meus irmãos. Isso é bom testemunho que nós estamos dando diante de todos que estão nos observando. É maravilhoso. Observa-se bem que Deus está trabalhando na nossa vida. Está trabalhando na vida de cada casal, de cada família na face da Terra que são obedientes à Palavra de Deus. Que seguem a doutrina do Filho de Deus. Se dão muito bem. E, por fim, vão viver a vida eterna. É, vão viver a vida eterna. Olha, veja bem. Quando Jesus voltar nas nuvens com poder e muita glória, você não vai ficar. Vocês vão os dois juntos, né? Para a Cidade Santa. É. Pode até acontecer que, aqui, individualmente, o esposo vai primeiro, né? Devido a alguma enfermidade, alguma coisa. Ele morre porque todos têm que morrer mesmo. Não tem como escapar. Mas, às vezes, a esposa vai primeiro. Não é isso? Vão ficar viúvos. Mas, olha, uma coisa é certa. Os dois entrarão na Cidade Santa. Naquele dia que está se aproximando. Vocês estão gostando desse vídeo, meus irmãos? Estão gostando? Então, eu vou lembrar de novo a vocês. Deixa o joinha. E não se esqueça de compartilhar com todos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Por aqui, estou terminando. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.